Começa a pergunta que eu entendi. É comum ser recrutado por magos negros no astral ou pode ser obsessor aproveitando a índole maligna que possui, trocando o povo, acredita a canalidade de Jesus? É comum, não tinha a palavra recrutado, mas é comum que nós sejamos influenciados, tá? Agora, observe que sua frase aqui. Às vezes, eu tomo até cuidado com isso. Às vezes, por exemplo, a gente às vezes quer ser chamado por autosseres, mesmo que seja do mal, né? Acho que a gente passa por assédio o tempo inteiro, tá? Comum que aconteça um assédio, independente de serem magos trevosos ou não, vai acontecer. Eles vão acontecer com a gente, faz parte. Não tem como fugir disso. A gente está num ambiente onde isso está acontecendo o tempo inteiro. A gente tem que ativar o sistema de defesa para que isso não nos afete. Mas a gente sempre vai ser atacado. E são muitos tipos de ataques diferentes. Alguns no ego, alguns no desânimo, alguns para depressão, alguns para fazer você perder a vontade de fazer alguma... Enfim, tem um monte de coisa, tá? Eu acho que são poucas pessoas que se veem. Tem um documentário, se vocês nunca viram esse documentário, eu aconselho vocês verem. Wild, Wild Country. Tem na Netflix. Selvagem, selvagem, país, país, selvagem, selvagem. Que é a história do Osho, que foi para o estado de Oregon, se não me engano. E tudo o que aconteceu ali. Todas as informações que foram transmitidas, algumas coisas que passaram do limite, algumas coisas que você percebe que o documentário foi tendencioso, outras que você percebe que, de fato, não tem como conversar, a questão de um espiritualista lidar com armas, e outras coisas que estão ali, que aconteceram, questões sexuais envolvidas ali e tal. Então você percebe que o ser humano, quando fica no estado de posicionamento, de endeusamento e tal, ele pode trabalhar com... Ele pode se perder e cria a ideia da perdição com luz. É como se fosse assim, é capaz de uma pessoa montar uma igreja, roubando o dinheiro das pessoas, e ainda assim se sentir um salvador, porque ele tira um pouquinho das pessoas, mas dá para muitas pessoas a capacidade delas crescerem. Então ele se sente um salvador, mesmo não sendo. Eles criam isso, criam essa imagem. É um negócio difícil isso, tá? Assiste esse documentário, assiste com a mente aberta, de boa, leia depois sobre, procura outras fontes, mas assiste o documentário. Ele é muito interessante. Ele pode ter algumas situações bem fortes, tá? Depois você busca outras fontes, não fica como eu fiz, né? Assistir, chegou a assistir, podia ser, podia uma hora assistir. A gente assistiu com você. É um documentário que tem vontade de assistir de novo. Deixa eu ver aqui. Marcos, obrigado, viu Marcos, pelo carinho aí. Guilherme pergunta aqui, um assunto fora do termo. Saúde, como funcionam os médiums de efeito físico? Acho que só um. Bom, o efeito físico é quando você tem uma uma drenagem ectoplasmica, quer dizer, você tem uma ectoplasmia mais densa e essa sua drenagem, ela sai passiva ou ativa? Você pode, só por ter a energia mais densa, causar reações mais fortes nos objetos da sua casa, queimar lâmpada, facilitar a... com que espírito se usando aí já ativamente essa energia e movimentando coisas na sua casa, gritos, cheiros e outras coisas que podem acontecer, que aconteceriam mais fortes só porque você está no ambiente, tá? Então, essa seria uma uma ação. Normalmente, Guilherme, os médiums de efeito físico são altamente desequilibrados, se não, usam a mediunidade, tá? Ou essa energia constante, digamos que se não usam essa energia. Como eles são muito densos, por causa... Denso não é ruim, denso por causa da ectoplasmia, sofrem muito assédio e têm tendências a mudança muito extrema de comportamento, tá? Então, não pense que é uma coisa boa, não. Se você pensa que é um, pelo princípio de sentir-se bem por isso, pode ser bem pesado, porque você tem alterações constantes emocionais, tá? Então, é bem difícil. Por isso, tem que fazer uso, de alguma forma. Mínimo, trabalhar em algum lugar do ano, ectoplasmia, com mediunidade, tá? O Kevin diz aqui, outro documentário, ele fala aqui, outro documentário excelente, é O Culto dos Cultos, do HBO Max, mostra uma seita em que os membros se achavam evoluídos demais e se suicidaram. Pois é, obrigado pela dica aí, tá? O Kevin. A gente pode dar uma coisa que dá pra ser vista também, né? Apesar de ser pesada essa coisa do suicídio. Eu tenho medo de assistir essas coisas assim, ou indicar essas coisas, sabe, Kevin? Estou falando porque você falou. Porque tem tanta gente com um sentido meio perdido, que a pessoa é capaz de assistir esse negócio e se identificar, velho. Por isso que a gente tem que estar sempre falando coisas, renovando as coisas do senso, de pensar, de não deixar ser levado, de não se sentir superior, de não permitir, porque a carência é mais assim. Você sabe que muita gente usa a espiritualidade pra explicar suas esquisitências? O cara é estranho, o cara não se adapta à sociedade, o cara não gosta. Aí ele fala, ah, é porque eu não sou daqui. Eu não me adaptei a essa sociedade porque eu sou de outro. Então, quer dizer, o cara encarnou aqui, vem pra cá pra fazer as coisas, chega aqui, se encaixa num determinado padrão e explica a sua situação ali. Então, pra ele, como é muito cômodo achar uma explicação rápida, finalmente achei quem eu sou. Aí ele vai e encaixa da entrada na mente. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. A verdade é que nós somos de todos os lugares, somos viajantes. Pode ser que tenha um lugar melhorzinho que o outro, mas não somos de lugar nenhum. Aqui também é um lugar pra estar e aprender a passar. Richard pergunta aqui. Minha honorada tem uma visão acordada e diz que fizeram um trabalho pra mim. Como saber se é verídico, como se funciona? Eu vou dizer uma coisa pra você. Ela era o bandista. Ela era ou não é mais? Ela era porque acabou ou porque você não tá mais com ela? Não importa. Richard. 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 Seguinte. Analise tudo que é falado, principalmente quando vem de alguém que tá perto da gente. Por que ela falou isso? Pode ser verdade, mas pode não ser. Eu já tive em relações passadas em que, vou falar, a pessoa incorporou e o espírito que incorporou nela, que era mentor, disse que eu tinha que ser uma pessoa melhor com ela. Não, porque você tem que não sei o quê, porque não sei o quê. eu vim lá de cima só pra falar isso. O espírito vim lá de cima dizer que eu tinha que me comportar da forma como era mais agradável pra ela. Porque, vê, existe a possibilidade de você ter alguma coisa na sua personalidade que ela não goste. Eu só tô comentando, cara, eu vou questionar até amanhecer isso aqui. E ela vê o espírito e fala, tô vendo aqui que você precisa mudar isso aqui em você. Porque tem um trabalho que foi feito pra você e tal. Sei lá, velho, ó, bicho, se tem feito um trabalho, qual é a melhor coisa a ser feito? Uma sintonia. Sério. Porque você sabe o que é uma coisa que o espírito faz sempre? Trabalho. Você acha que é só a pessoa física que faz trabalho? A galera do astral faz trabalho o tempo inteiro no pé. quantas vezes no pé da sua cama os caras vão lá, faz uma filinha ali, começa a fazer uns negócios do astral da miséria pesada ali. Aí no canto da cama ali enche um monte de coisa ali. É trabalho fazendo astral pra você. Você acha que é só o espírito e o sentimento encarnado que faz trabalho? Um monte, velho. Quanta vez os mentores vêm aqui, tem que tirar tudo, o que você tem que fazer, irmão? Outra carita. Quando é que a gente é acessado, carita? Qual uma coisa que faz? Quando a gente baixa a frequência. somente aí. Baixou a frequência, não precisa nem de trabalho. Te pega. Então, velho, regra básica. Fez trabalho pra você, quando o carteiro vai entregar uma encomenda e você não consegue encontrar o endereço, volta pro remetente. Eu não quero nem saber pra onde vai voltar, porque eu não quis que ninguém me mandasse nada também. Mandou, eu vou manter na frequência tal, ou vou tentar, né? Pra não cair demais. Esse é o caminho. Porque como é que você vai ao longo do tempo? E de repente você fala, que diferença faz? Ela fez um trabalho, você fez um trabalho, você fala assim, ah, beleza. Oxi, eu vou fazer o quê? Vou fazer mais. Eu vou tentar me manter na frequência aqui pra entrar nos bons trabalhos, né? Num ebó que o mentor faça pra mim, um mentor faça no ebó ali com raspa de Júpiter, aura de Ramatiz, um gotinho de lágrimas de gnomo lá, ele. Aí faz um trabalho pra mim. Esse é o trabalho que eu quero entrar. O outro eu não vou deixar entrar, não. Relaxa. Porque assim, qual é a melhor coisa pra fazer? Se ela tá com você ainda, não fica na sua, fala, ah, tudo bem e tal. O trabalho vai chegar se a gente ficar em baixa frequência. Então eu tô bem. E deixa pra lá. Porque se você for mudar a sua frequência por causa do que estão lhe falando, você vai encher sua cabeça de situação, vai ficar anos pensando que alguém fez trabalho pra você, vai ser seguir sua vida em paz, fica lá se concentrando onde não devia. Habitantes das Galáxias fala aqui, Saulo, tem um zumbido nos ouvidos faz 12 anos. Por que seu nome é Habitante da Galáxia? Você tem um canal? O nome é bonito, mas só perguntando. Caso as espirituais me falaram que eu iria me curar. Umas três vezes já. Sinto pontadas no ouvido, o barulho começa a sumir. No começo sumiu 40 segundos, eles podem mentir. A primeira coisa, você disse que tem há 12 anos isso. Já foi no médico, dá uma olhada? Eu sei que é frustrante ouvir eu falar isso, mas a melhor coisa que eu tenho que fazer é dar uma olhada se não tem algum problema físico. Porque se eles acontecem por um motivo específico, porque eu tenho também uma vez na vida, e quando tem comigo, que vai acontecer alguma coisa. Porque eu já fiz sinto frequência. Não é mesmo assim, se começar a acontecer agora, daqui a pouco, daqui a pouco, eu falo, opa, tô no médico. Vamos ver o que é isso, né? Tô no corpo, tenho que cuidar do corpo. Por que eu tô lhe falando isso? Porque às vezes você pega uma coisa dessa, vai lá no centro espírita, o cara já é meio também... Não, isso aí é mediunidade. Porque é conveniente você ouvir que é mediunidade, você vai aceitar facilmente, e ele também tá falando que é espírito. Então, meio que, sei lá, quem foi que te falou isso? Por que eu falei do seu nome? Porque você tem o nome habitante da galáxia. Você pode viver no mundo espacial, eu vivo sempre no mundo da lua. Você pode viver lá em cima já. Eu sou um habitante das galáxias. O meu apito no ouvido é aviso espiritual. Não necessariamente, velho. Eu pensei que talvez você tenha um viés de acreditar que seu apito no ouvido é uma coisa espiritual. E se não for, pai, velho? Você já foi, dá uma olhada? Dá uma olhadinha. Vai lá, porque é sério. Acontece isso aí. Aí depois que você perceber que você não tem nada, mas vá mesmo. No talmo, vai lá dar uma olhada, no tal, o cara não sei o quê, sei lá, o laringo lá, ele vai lá, vai dar uma olhada em você, e vai verificar que você tem ou não isso. Aí você observa com carinho, não deixa... Nós somos espiritualistas, mas nós não somos bocó. Nós não somos bocó. A gente é espiritualista, pé no chão. Mas não é bocó. Bocó é aquele que sente o negócio e já pensa que é isso. Não. Não tem questões físicas e que precisa se observar. Teve aquele negócio da cirurgia no meu rim que eu fiquei ligado. Apesar de falar que foi a cirurgia no dia, eu fiquei ligado para não ser uma pedra no rim. Eu estar ali pensando que coincidiu com o negócio e eu já fiquei apontado se precisar para ir lá fazer uns exames, ver o que precisa fazer, se continuasse a doer. Parou. Porque se continuasse a doer meu fígado, eu não ia continuar pensando... O rim, perdão. Eu não ia continuar pensando que era algo da espiritualidade, não. Eu falava, me lasquei, o espírito aqui no máximo me avisou que ia me lascar todo. E atingiu o meu físico, pai, velho. Então tem que se ligar. Entendeu? Estou rindo. Obrigado, Beto. Romão, você fez uma pergunta aqui bem complexa, velho. Você está repetindo aí várias vezes. Então eu vou colocar você aqui. Você quer que fale, né? Bom, essa questão de empoderamento feminino seria do meu sininho de Deus? Olha, velho, a questão especificamente das pessoas que buscam, por exemplo, vai ter a parada, que é um outro assunto, vai ter a parada aqui agora domingo. Eles sofrem com preconceito. A mulher sofreu muitos anos. Ainda sofre? Com salários diferenciados. Na sociedade, na história da humanidade, isso aconteceu. Até pouco tempo atrás, as mulheres não podiam nem se educar, velho, no Brasil. Não podia se educar. Você sabia disso? Porque a mulher que se educava não fazia as coisas direito, não era boa mãe, não era porque pensava. Então, assim, existe uma questão, naturalmente, que é a busca por equalização. Talvez um dia, quando a gente chegar nessa equalização, esse processo pare. Talvez, você vê alguém fazer parada hétero? Porque ele não precisa, velho. Se essas pessoas fazem isso, é porque precisa. Tem preconceito. Existe preconceito. Existe dificuldade. Então, a busca pela equalização. Mais cedo ou mais tarde, quando a gente equalizar, isso provavelmente vai parar. Isso vai equilibrar, porque ninguém vai mais encher o saco dessas pessoas. Não vai ter esse diferenciamento. Acho que faz parte de um consenso mais social isso. Não há uma sensação de necessidade. Não é se sentir melhor, se sentir pertencente. Irã, obrigado, é por virar membro. Está respeitado. Eu vejo com... É que nem a época que a galera fala fase mimimi da sociedade. Eu não consigo ver isso. Acho que a busca pelo equilíbrio da sociedade atual já não aceita mais piadas sem graça. piadas machistas, piadas, sei lá, preconceituosas. Sabe o que está acontecendo? Você vai ver. Os humoristas estão sofrendo, estão lutando aí para tentar manter esse humor que tinha nos Trapalhões, por exemplo, onde eles se brincavam com o negro, que era o Mussum, faziam brincadeira com o Zacarias, que era meio afeminado o tempo todo. Então, talvez seja uma coisa que não vai mais funcionar hoje em dia. Então, é uma busca pela equalização. No momento que equaliza, o barulho para. Acho que faz parte um contexto social isso, de uma busca por equalização. Aí, alguns vão bater o pé. Não, o bom era naquela época, não era bom. Muita gente deixou. Hoje em dia, é tão interessante. Na minha sala em medicina, sério, minha sala tem, é sério, uns 25% são gays assumidos sem nenhum preconceito e falam abertamente com a gente assim e tal. Tranquilamente, a sociedade chegou num ponto interessantíssimo de respeito e eles não sentem mais medo, não sentem mais vergonha, não sentem constrangimento. E se inserindo na sociedade muito mais do que coisas que da época que eu nasci, na época que... Cara, busca aí depois. Tem informação na internet, tem ainda. Se pergunta, o que você acha de homossexual? está aqui, nos anos 80, acho que tinha que morrer. Está no YouTube. É inacreditável, mas é importante que nunca apaguem isso para a gente entender como era a sociedade, onde nós estamos agora e onde a gente está chegando. Muito melhor. Eu mesmo mudei bastante. Acho que dá para brincar sem agonia. E tem gente que vai te cataractrizar de uma forma negativa. Ah, mimimi. Ah, não sei o quê. Ah, está deixando... Não é verdade. Não é verdade. E outra coisa, se você não mudar agora, vai mudar na próxima encarnação. Vai mudar na próxima encarnação. Vai nascer bebezinho, já filho de vegano, já vai desde pequenininho, sua mãe. Já vai mudar coisa diferente para você comer. Assim, não tem o que fazer, velho. A evolução é insegurável. Você vai segurar. Vai ser por... O extremismo faz parte nessa fase também. A busca pela equalização pode levar a algum extremismo. Normal. É por isso que tem que analisar. Mesmo dentro disso, você tem que analisar que informação que está aí. Não aceitar tudo. E ninguém está falando que estão certos em tudo. Mas a busca pela equalização vai fazer parte. Como eu falei, vai ter uma grande parada aqui agora, domingo, aqui na Vida Paulista. Lá do lado da minha faculdade. É necessário. Até que a gente... Um dia, uma vez lá no futuro, quando esse processo for mais calmo, parar... Nem vai precisar mais. Ninguém vai mais discutir isso. Ninguém vai mais ver diferença, né? Mas não precisa. Olha, eu vou pegar mais uma pergunta do Davi aqui. Quando um policial, tudo bom, Davi? Mata bandidos por ocasião de trabalho, como fica a situação dele no umbral? Essa é uma ação mais complexa. Partindo do princípio, Davi, que ele não usou a força de forma desarmonizada, são algumas coisas, tá? Sei lá, você estava ali... Você é policial, Davi. Então você cuida da segurança, da sociedade, em um determinado padrão. É colocado em você uma certa autoridade, você tem autorização para usar uma arma, para defender as pessoas. Você percebe que uma ação está acontecendo, você precisa usar força em nome do Estado, em nome daquilo que você defende, como um juiz que precisa bater o martelo e prender uma pessoa por ter desviado as regras da sociedade. Você aplicou a força dentro de um contexto harmonizado ou necessário, sem passar do limite. Obviamente que você vai ter uma certa resposta, que eu não sei dizer qual é precisamente, porque aquilo está acontecendo, mas ela vai ser atenuada pela divisão... Você não responde sozinho, o policial não responde sozinho. O sistema está com ele, o Brasil está com ele, o sistema de leis está com ele, todos nós estamos juntos. Há um processo grupo cármico mais intenso. Porém, existe uma coisa que a gente precisa falar. O ato de, por exemplo, você... Um policial vai e mata uma pessoa. Essa pessoa que tomou um tiro através de um policial, ela mesmo tendo sido um tiro porque ela ia fazer uma ação violenta com outras pessoas, sei lá, salvou a vida de outras inocentes em cima de alguém que estava fora de uma capacidade mental, esse cara pode querer ser obsessor do policial. Ele pode não perdoar. Essa é uma reação inevitável. Essa é uma consequência da encarnação. Na encarnação, existem coisas que vão acontecer que independem da sua força, ainda que você faça tudo certinho. Então, tem situações que você, por exemplo, você não é obrigado a ser policial, mas se você for, você vai assumir algumas consequências, qualquer coisa. Eu não sou obrigado a ser médico, eu posso tentar curar uma pessoa, tentando fazer, a pessoa pode morrer nas minhas mãos, Deus me livre, a família dela pode não me perdoar, mesmo não tendo culpa nenhuma. A própria espírito que ali estava deitado pode fazer isso também, mesmo não tendo culpa nenhuma, é uma consequência da atitude que eu estou fazendo. As minhas intenções eram as melhores, eu fiz o estudo que eu pus dentro que estava de informação ali da situação, de recursos existentes naquele momento, e não deu. Mas aquilo está ali. Então, existem reações daquilo que você faz. Então, você não precisa ser juiz, mas se você for, você vai ter que condenar pessoas. E se você faz, se você pega um espírito e condena ele a ficar ao encarnado 20 anos preso, preso, você vai ter uma consequência estadual e aquele ser pode ficar ali dentro da cadeia por 20 anos vibrando com raiva de você. É uma consequência. E você pode sofrer uma reação disso. Então, tudo está dentro de uma consequência que você não precisa fazer, mas se fizer, assume. É difícil dizer. Muita gente, eu contei a história para vocês desse criança. Você nasceu, uma pessoa, você vai brincar com uma pessoa, a pessoa morre brincando com você. A pessoa, o espírito pode perseguir você. Aconteceu comigo na infância, uma pessoa, se queimou inteira, ficou meses no hospital, nem sei se desencarnou. Eu tinha 4 anos de idade. Uma consequência da encarnação. Eu nem sabia o que estava fazendo, nem ele estava lá. Eu não peguei um, eu nem me queimei, o cara queimou o corpo inteiro. Menininho. Não tem o que fazer. Nasceu, você está propício a assumir consequências da encarnação e ter que talvez responder algumas atitudes. Mesmo não tendo nenhuma culpa. inclusive dizem que os mestres quando encarnam, eles assumem consequências kármicas, algumas pequenininhas. Eles mesmos respondem por isso. Vou fazer assim, a Kali estava a cantar amanhã. Fofinha. Galera, é o seguinte, o objetivo de hoje, vou agradecer a Tainá também que pergunta aqui. Tainá perguntou. Qual a sua visão para um instrutor de armamento e tiro devidamente credenciado, trabalhando corretamente? É necessário que haja um instrutor de tiro, não é? A gente não está vendo a sociedade perigosa? Poxa, você tem que ter a polícia, tem que ter a segurança, tem que ter a defesa. A gente está vivendo um lugar perigoso. Não pode não ter uma força contrária, não pode não ter um ascenso de defesa nesse ambiente que a gente está. A gente está vivendo num lugar onde, enquanto nós estamos aqui, eu e somos 1.263 pessoas aqui agora, ouvindo espiritualidade numa quinta noite. Tem gente que está por aí com uma moto, com uma bicicleta, roubando por aí nesse momento. Agora, nesse exato momento, está acontecendo na sua cidade, na nossa, aqui em São Paulo. Está acontecendo isso. Então, a gente está vivendo numa sociedade de que é necessário que exista. As consequências são, não é exatamente, você vai falar para mim que os caras ser instrutor de tiro é uma energia maravilhosa, não é? Não, ser instrutor de tiro, quando eu dou um tiro, eu sinto a sétima dimensão astral, você não sente, pai, aquilo é uma coisa violenta. Para atingir uma ação violenta, aquilo leva a você a uma frequência violenta. Ou não, eu dou tiro e... Não, pai, você pode até brincar de uma coisa que você está brincando, outra coisa que você está dando com um negócio que pode matar. Entendeu? Então, você não é obrigado a fazer, mas se faz na consequência. Agora, você pode muito bem instruir, é importante que existam pessoas boas ali, porque se só tiver pessoas ruins naquele lugar, pelo amor de Deus, vai ensinar o quê para as pessoas? Uma pessoa boa, bem espiritualizada, vai falar, você deve usar isso de forma equilibrada, é na sociedade. Então, é importante que existam pessoas de luz, ou quer dizer, de mesmo sentido, não síndrome de Deus, mas com bons pensamentos para direcionar uma pessoa no momento que for pegar a arma. Por exemplo, o meu professor de capoeira, quando eu estudava, eu entrei na capoeira que eu queria jogar para bater nos moleques quando eu era pequenininho. Ele me ensinou, desde pequeno, ali falando que aquilo era para ser usado como princípio de defesa, para ajudar as pessoas, e o conceito era totalmente diferente. se não deixasse aquele professor estar lá, os capoeiristas ensinaram todo mundo a bater nos outros. Então, é importante, não sei se você faz isso, se você conhece alguém que faz, mas, seja quem for, não pode desistir, senão a pessoa vai deixar de ter uma luzinha naquele ambiente ali. Bom, eu espero que, de alguma forma, o que mais fica nesse tema de hoje é que quem perde o senso não consegue perceber a intenção da perda do mesmo, tá? Não consegue. Deixa eu só ler mais essa pergunta aqui para terminar aqui. O Irã fala aqui, como o policial acredita que depende da intenção. Se o policial mata um ladrão e gosta, se você vai engolir, ele é completamente diferente. Mas, nesse caso, além da possibilidade de ter um karma pessoal, porque o espírito pode ou não se conectar a você, aí sim teria especificamente um karma, porque ele está passando da força. Isso acontece em qualquer constação, né? Como um médico que vai tratar uma pessoa sem os devidos cuidados ou com um desleixo ou, sei lá, vai pegar um bandido que vai na frango, uma vez um bandido toma um tiro e vai para a mesa de um médico. Ah, vou largar esse cara aí para morrer. Não vou cuidar do mesmo jeito, com a mesma intenção, não vou olhar. Então, são várias coisas que estão envolvidas aí, né? Completamente diferente de que atira para se defender e defender outra. No sentido direto, com certeza. Tanto que não há nenhuma dificuldade na relação peso social e provavelmente kármico, universal. A questão do karma aí seria uma possibilidade do espírito responder a uma atitude mesmo sendo injusto, né? Bom, obrigado, espero que de alguma forma não deixe de se atentar sobre essa coisa na sua personalidade, tá? Observe os pontos, não é uma coisa que você tem, você vai manter, não adianta pensar só isso hoje, você tem que pensar super simples na sua vida. Essa questão da endezamento, sentir-se superior, sentir-se ser de luz, salvador, pega desde o iniciante, Zé Cu, acabou de começar a espiritualidade, aquele que está lá há muito tempo e se acha, ou era humilde até então, em algum momento, começou a perceber que não era mais tão, assim que era diferenciado, e sobe para a cabeça, se pede assim, um segundo, e os obsessores, os espíritos, usam isso aí e vão potencializando para causar ridículo, porque vai ficando tão ridículo que passa a ser um trabalhador do desvínculo da espiritualidade, não mais da divulgação. Muita paz, muito ao lado do coração de vocês, excelente quinta-feira, aproveite o feriadinho para fazer alguma coisa, eu vou ver uma série com a caritazinha, vamos fazer uma pipoca, então, comer um sushi com pão, com mingau, uma pizza de sushi, muita paz, tá lendo seu coraçãozinho, FOI, até amanhã.